Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e é o seguinte, mano, é... Não sei nem como que eu vou começar esse vídeo aqui, porque, ó, é... Infelizmente, eu gravei o último episódio, como eu falei pra vocês, na live E daí, quando assim, ó, eu renderizo ele e deixo ele pronto numa pasta, tá ligado? Deixo ele prontinho pra postar Quando eu fui abrir o arquivo, deu o arquivo corrompido, mano, então eu acabei perdendo o arquivo Só que a parte boa é que não mudou tanta coisa, tá, galera? Aqui eu já consegui, ó, duas partes do selo, certo? É... a gente pegou uma, depois essa outra E agora falta a última parte do selo, que tá com o tal de Jimmy Price, tá? Esse Jimmy Price, ele tá... quer ver? Ele tá aqui, ó, e a gente vai lá na casa dele Pra pegar essa última parte do selo E finalizar a parada, certo? Cês viram aqui na live passada que eu trouxe aquela primeira parte de missão secundária Eu já tinha falado que eu tava com o selo tudo completo, mano Eu não precisava nem pegar nada, tá ligado? Só que, infelizmente, eu acabei perdendo o arquivo Mas não tem problema, tipo assim, ó É... não estragou a história significativamente, se for ver A única coisa que eu tenho que fazer aqui agora É... eu não sei se na verdade apareceu As duas primeiras partes do selo que eu tinha que pegar Mas as duas primeiras partes do selo Eram coisas simples também Não atrapalhava nada na história, tá ligado? Não aparecia, tipo, nenhum personagem que deveria aparecer Ou alguma coisa do tipo, tá? Então a gente vai lá na casa dele É... eu tinha explorado Deixa eu ver se vai dar certo aqui Que aí eu vou falando pra vocês também Tá... é... Certas localizações Elas mostram onde tá cada parte do selo Vocês lembram que aqui, ó Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aí É... não é aqui mesmo, ó Agora eu já tenho duas partes do selo Só que aqui, quer ver? Hum... aqui, ó Local de descimento, estação ferroviária Entre a rodovia da salvação e a rodovia do charco Mãe Letícia, tá... Aqui é uma parte... Aqui é uma parte do selo Aqui... ó O destino do fragmento, a porta estava trancada A chave estava escondida no meio dos livros Essa é outra parte do selo Que é a segunda parte E essa é a terceira parte É... A segunda parte A gente pega num escritório Onde tá todo mundo petrificado E essa terceira parte aqui A gente tem que investigar essa área aqui, ó A última mensagem Já perdi a conta de quantas noites O Ark navegou por essa tempestade Estamos andando em círculos As roças não deixam sair dessa maldita cidade Ou mesmo voltar pra costa Não temos mais comida Minha irmã e cunhado ficaram malucos de fome Eles dizem que precisam pular no mar E cruzá-los a pé Debaixo d'água Eles pularam Simplesmente pularam na água Toda minha família com um sorriso doentio no rosto Que cai me ajude Vou pegar o último equipamento de mergulho E tentar chegar na costa Reze por mim Certo Tá, que eu lembro aqui, ó É... Tem uma evidência aqui também Principais evidências E aqui a gente pega Pra finalizar com todas É aqui Belezinha, jovens Todas as evidências foram coletadas Agora É... Aqui a gente tá... Aqui a gente visitou essa área de evidência aqui E a gente tem que conversar com o cara Que faz parte dessas roupas de mergulhador E essas coisas Porque é ele que sabe, mano Onde que tá esse selo, tá ligado Teve um roubo nesse mesmo escritório Que eu falei pra vocês Que a gente pegou a parte 2 E aí ele usa a visão dele, né E o escritório, tipo assim Os cara rouba E foge Entendeu? E o cara que foge É o cara que tá aqui, ó Então a gente vai trocar uma ideia com ele Casa de Jimmy Price Tipo assim... Avançar na história Quer ver? Nenhum de nós sairá de casa E se juntará a essa sua aventura Estamos perfeitamente bem aqui em Oakmont E não temos necessidade alguma De procurar um lugar melhor Além disso, chama o seu barco de ar Que é uma baita ideia tola Tia Lavínia Tá, beleza Vamos lá Artigo de jornal Desde o dia em que Oakmont Foi atingida pela inundação Pescadores reclamaram Que os peixes Parecem ter desocupado Todas as águas costeiras Não tenho ideia De aonde diabos Todo esse pesque Esse pesque foi Disse o senhor B. Morgan Pescador do Porto da Salvação Retornamos de mãos vazias Todas as vezes Mas aquelas escórias Caras de sapo Voltam com redes carregadas De pesque Isso é feitiçaria Dessa gente subaquática Eu tô dizendo O porto está insatisfeito Com a vantagem Sem precedentes Que o povo de Ismulf Tem sobre o comércio da pesca Mas que se pode atribuir Tal sucesso? As crônicas de Oakmont Investigam Uma coisa certa Porém algo cheira mal As crônicas de Oakmont Investigam Pode ser que a gente ache Alguma coisa relacionada A isso lá Que é o jornal local As crônicas de Oakmont Aí galera Sobre o avanço Que eu tava falando pra vocês Relativamente Não atrapalha em nada Não Eu vou falando pra vocês Nossa Eu fiquei muito puto Acabei perdendo o episódio Mas enfim Vamos lá Sorte que não foi O que a gente precisa O último Belezeira Agora a gente conversa Com ele aqui Procura um lugar melhor Pra mergulhar Um lugar pra mergulhar Posso te perguntar Você pode te perguntar sobre esse shore Eu vivi aqui por 30 anos Eu não vou morrer aqui Então Eu preciso chegar A base de essa rock Off da praia E onde é o melhor lugar Para morrer Então você vai para a hell Como todos os outros Figures O que você quer dizer? A crew A Archie A minha família A todos eles Descobriam Algo 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 Eu vou responder Exatamente Como eu respondi Ele antes Que ele dá Um Umas coisas boas Pra nós Depois Eu vou mostrar Onde eu usedi Diver Mas apenas Se você Passe esses Crosses Com você E colocasse Em minha família Será difícil Identificar Os seus Relativos Há apenas Há dois D dias Seus Cres Não Há Espoil Um Mas Mas Fisk A Borda The Rock Like Anything Alive Eu 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 O que é você, senhor? Eu tenho um lugar de pescoço no primeiro chão. Aqui é uma chave. Eu não sei o nome. O que eles chamam de você? Jimmy Price. Jimmy Price. Há um tempo que eu conheci uma pessoa ordinária. Eu só queria falar. A gente estava procurando ele, na verdade. Quando eu cheguei aqui na casa, eu não sabia que era ele que era o Jimmy Price. Você nunca pensou sobre o que poderia ser, Jimmy? Jimmy, algo que você quer mais do que qualquer coisa. O que? Isso é uma pergunta desesperada. Deixe-me pensar. Eu acho que é claro. Eu quero abraçar a minha Rebeca mais uma vez. Eu quero ver um rio na face. E você? Eu quero... não é isso que seja verdadeiro. Se acordar na minha cama em Boston, comer comida real, beber café bom e esquecer tudo. O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? Eu... Eu não sei. Eu perderei tudo. Minha esposa. Agora, ele fala que perdeu tudo. Tudo tem seu preço? Não, não é culpa sua. Porque se a gente falar que tudo tem seu preço, ele vai entender que é porque ele roubou o negócio. Beleza, ó. Ele deu a gente aqui a chave do pescador, que é a chave que a gente usa pra descer lá, pra mergulhar, pra pegar o selo. E... é... quer ver? Olha lá, ó. Aí aqui fica tudo isso aqui ativo. A última mensagem, né? É conjunto de cruzes, que é as cruzes que ele deu pra gente colocar nos corpos lá, pra... Pra... pra as almas em paz, como ele fala, né? E aqui a gente tem algumas deduções. Ó, nenhum sinal do dedo de cai. É... Olha lá, ó. A profecia diz que o monólito esconderá o que eu procuro abaixo do manto azul. Parece que eu preciso procurar parte do selo debaixo d'água. O pescador do artigo encontrou ouro lá embaixo. Então, deve ter equipamentos de mergulho. Talvez eu encontre pistas em sua casa. Tá, né? Mas aqui, na verdade, a gente... What a hell, mano? Bom, vamos continuar. Vamos continuar por aqui. Bilhete de despedida do pescador. Amaldiçoado ou não, o ouro que encontrei é suficiente pra começar a bolar minha própria fuga. Eu a chamo de Ark. Estamos deixando essa cidade miserável que a Kaia abandonou. Se alguém encontrar esse bilhete, por favor, ore por nós. Tá, é... Tá, todas as evidências foram coletadas. Vamos descer e eu vou explicar um negócio pra vocês. Vocês viram que ali, aquele bilhete é dele. Ele deixa um bilhete falando que ele tá encontrando ouro. Que ele tava encontrando muitas coisas no fundo do mar de grande valor. Quando ele acha os selos... Na verdade, esse cara tinha acesso aos selos. Quando ele acha os selos, ele começa a acontecer várias coisas boas com ele sem parar, tá ligado? Como se ele achasse uma lâmpada mágica, tá ligado? E ele fizesse todos os pedidos e conseguisse tudo. E ele depois foi no jornal falar isso. Então é por isso que a gente descobre a localização dele. Tá bom, vamos lá. A gente só não pode esquecer que a gente tem que colocar os crucifixos nos corpos pra... É três corpos. Olha o tamanho do mostrengo. Aqui ó, um já achamos. Tem outro logo aqui na frente. Ah, cai fora. Esse bicho é muito chato, mano. Ele demora a sair da nossa espreita, olha. Maledeto. Vamos continuar. Vamos continuar. Fica esperto, porque... Ah, tá. Ele... Esse bicho aqui, na verdade, quando eu... Ai... É possível que ele não vai sair dali, né? Tá, vamos continuar. Vamos aproveitar que ele deu o respawn lá no lugar dele. Sei lá, dele ter nascido lá. Ah, eu odeio esse monstro, mano. Ele é muito chato. É que tipo, ele começa a seguir a gente e não para, velho. E mais um aqui. Beleza, conjunto de cruzes. Vou colocar uns conjuntos ali. Agora a gente já usa a visão. E pega a última parte do selo. Maravilha. É basicamente isso aqui, velho. Porque a gente tinha pegado um selo já. O segundo selo a gente pega nesse escritório que eu falei pra vocês. Que não tem erro. A gente chega no escritório e... Ó, de início é assim, ó. Resumindo brevemente. De início é assim, ó. Existia uma caixa com todas as partes do selo. Certo? E essa caixa foi roubada e espalhada por diversos lugares, né? E um foi no escritório. Um a gente tinha pegado. E esse é o que na parte de baixo. Então a gente conseguiu. Agora eu converso com ele lá, né? Falo que eu deixei os crucifixos no corpo lá da família dele. E ele me dá uma coisa... Fica tranquilo. Eu fiz o que você pediu. Aceite isso como símbolo da minha gratidão. Beleza. Vamos acelerar o processo. Aproveitando aqui que eu tô com bastante munição agora, né? Depois de missões secundárias que a gente tem feito no decorrer das lives. Ali no raridades, galera, ó. Não tá ativo porque eu coloquei pra carregar... Vocês viram que raridades é as missões secundárias que a gente fez. Mas não tá ativo porque eu coloquei pra carregar automático, tá? Porque eu perdi o save. Então eu continuei do penúltimo checkpoint que a gente fez. Mas nada que atrapalhe. Vamos continuar aqui. Bom, ó. É o seguinte. A gente tem todas as partes do selo. Ah lá, o selo tá completo. Agora eu posso abrir o octígonor. É o monólico central e o octígonor. Esse artefato antigo foi encontrado pela expedição de Thogmorton nas profundezas abaixo de Oakmont. Quando a gente tem todas as partes do selo... Deixa eu ver aqui. Abrirá o caminho muito central. Quando os astros estiverem alinhados e o sonhador estiverem em sua casa, vão conseguirá... Esse é o meu destino, ok, né? Tá, eu acho que a gente tem que ir lá pra nossa casa. Né? No Recife do Diabo. Que é o hotel onde a gente tá hospedado. Vamos fazer o seguinte, então. Mapa. Ah, tá pertinho aqui, né? Vamos... Ah, não. Vamos aqui, ó. Porque tem uma viagem rápida logo aqui em cima, ó. Que eu tinha encontrado. Essa viagem rápida, por sinal... Vai ajudar a gente... Na hora de fazer missão secundária, essas coisas. E a gente vai ter que voltar nessas áreas aqui de novo, certeza. Bom, a lupinha aqui tá tudo... Todas verdinhas. Tá tudo tranquilo. A gente já tá com o selo completo. O que nos resta agora? É iniciar o processo, né? Uma das coisas que eu falo que... Que fez falta nesse jogo é o Mercante, né, mano? Fala sério. Como faz falta o Mercante aqui? Ué, eu não tinha achado uma viagem rápida aqui. Eu lembro, velho. Será que eu tô louco? Ah, eu acho que... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, beleza. Será que é por aqui que tá a viagem rápida? É, não é não. Tá, vamos voltar então por aqui mesmo. A gente já... Agiliza a parada. Usa a viagem rápida ali e vai pro... Se bem que aqui, ó... Mas tá longe. Ele é mais perto da viagem rápida. Belezeira, vamos lá. Vejamos, né, se... Se vai dar início a esse processo do Chigunner. Cartuchos... Deixa eu só ver uma coisa. Porque... Vocês viram que as minhas habilidades ali, elas tão pequenas pra caramba, né? É porque voltou, mano. O... O alto... O alto carregamento, né? Voltou. A gente não tá com as habilidades que eu tinha quando a gente tava fazendo missões secundárias. Ah, eu fiquei muito puto, velho. Ai, meu Deus. Ainda bem que, né? Dá pra gente terminar da hora aqui. Sossegadinho. Dia a dia. Nossa, essa dia a dia é muito louca, né? Olha essas roupas, mano. Olha essa que da hora. Médico da peste. Descubra tudo sobre as bestas no caso pesquisa de campo. Muito legal, hein? Olha essa, que louco. Beleza. Não é aqui, será? Não é aqui, será? Onde será que a gente deva ir, hein? Munição de 3-8-ão. Porque, é... Deixa eu ver aqui. Vamos subir. Porque aqui, na verdade, quando eu tinha todos os selos, eu não continuei ainda. Então, eu não sei o que devo fazer, então. Mas a gente vai descobrir isso aqui agora. Olha, beleza. Tá marcando aqui uma engrenaginha ali, né? O selo de K'tigonor. Agora eu posso abrir o monólito central. Deixa eu ver onde está o monólito central. A primeira parte das instruções. O primeiro monólito, por sua meia, transformará um homem. Quando a água se erguer, ele descobrirá... Busque o monólito, pois ele esconde o semente debaixo do manto azul. Tá, beleza. A segunda parte das instruções. O segundo monólito, Solene e orgulhoso, surgirá em Okimon, junto com três discípulos, todos idênticos entre si. Busque o monólito. Tá, registro, ladrões de pedra, página manchada de diário. A última mensagem, a chave do pescador, o mergulho para completar o selo. As peças se encaixam, ó. A entrada de K'tigonor é o monólito no centro de Adventos. Então vamos lá, é no centro do Adventos. Que, por sinal, tá muito perto aqui, né? A gente tem uma viagem rápida e a gente já cai lá dentro. Eu só tinha esquecido da localização desse monólito. Mas agora aqui tá de boa. Continuemos. Advento. Centro do Advento, ó. Parece que é ali no meio, ali na lupinha verde, onde a gente descobriu todas as evidências lá. Eu acho que é da igreja onde estavam os adoradores de fogo, né? Aquele povo muito doido lá, que tava se queimando pra... Dizendo que ia ser salvo. Uma coisa muito louca. Aqui mesmo. Deixe a chama redimir seus pecados. Beleza, galera. Bora organizar a parada e abrir, hein, velho. Acabar com isso, mano. Igreja de São Miguel? Eu não tinha vindo aqui ainda. Não fomos bem recebidos, né? Pera aí, vamos lá. Ficar bem municiado. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Criar o que a gente pode. Pelo menos por enquanto. Bom. Eu tô achando estranho, porque essa igreja de... Ah, a igreja de São Miguel, na verdade, isso aqui é uma evidência nova. Vocês viram que a lupinha tava verde aqui, mas agora ficou branca. Porque eu acho que agora é por causa do... Da parada do Tigran mesmo. É uma parada que começa a ficar séria, joia. Não, não precisa estar séria aqui. Não dá pra ver aqui. E aí Ah, será que vai ficar... Cuidado aqui, senão a gente morre Respalda do meu lado Olha aí, dedo Isso Maravilha, mano Nossa, na hora que a gente precisava, hein, véi Isso é louco Bomba incendiária Nossa, que tanto de coisa Beleza, pegamos mais coisa aqui Vamos criar mais munição, né, enquanto a gente pode A abertura desse portal será que é na... Deixa eu ver Tá, beleza, vamos lá Acho que é na parte de baixo, né Limite de carga Nossa, olha o limite de carga atingido ali, véi De... De bala de metralhadora, hein, mano Isso é muito ruim Bala de metralhadora a gente precisa direto, né, véi Limite de carga atingido, mas a gente tá pegando Bastante coisa ali, então tá compensando Ai, galerinha, bora abrir esse portal, né, velho Finalizar isso aqui, porque... Beleza... Bom, tamo no fundo do mar aqui novamente É... Eu acho que a treta vai começar aqui Final, né Que é por aqui que a gente consegue finalizar esse portal Ah, as referências verdes do Cthulhu Bem sinistra, né Que isso, véi Ah, essa aqui já... Olha o fone, mano Eu escutei aqui, né, bem na esquerda aqui, muito louco Bom, vamos continuar Senão a gente fica parada aqui, né Tô vendo que a gente vai morrer fácil Caramba, a altura que tá isso aqui Nossa, mas tá pegando ainda Malditos vapores Olha que sorte, mano Deu respawn... Ai, caramba Ah, ele tá aqui ainda, galera Ele tá aqui ainda? Ah, não, ele foi pra lá Ah, que sorte, mano A gente tinha que escalar aqui Eu não tinha visto Achei que não tinha saído ali Acho que... Ah, não Achei que a gente tinha mais de um caminho pra seguir ali Nossa, esse bicho aqui, mano Olha o tamanho disso aqui, velho Olha a cidade submersa ali As janelinhas, que louco Caramba, mano Tem muito desses bichão submerso, né Se a gente for trocar aqui esses bichos aí Com essas arminhas que a gente tem aqui, velho Olha que da hora, galera Olha a insanidade despencando, jovens Cara, vai cair tudo a insanidade Olha o tanto de cadáver aqui, mano De... Será que servia como sacrifício essas paradas? Caramba, mano Muito louco Caramba, velho Olha a insanidade Já tá na... Pera aí, recupera aí, Charlão Arma Galera, eu acho que a gente tá dentro do navio Do Throgmorton Aquele que... Que sumiu na expedição, hein Eu acho Aparecendo Recupera aí, filhão Essas habilidades, nossa Precisa melhorar urgente, velho Nova pista do Palácio da Mente Nossa, galera Olha que louco E por incrível que pareça A gente tá no fundo do mar Mas... Vixe, tá Tá, mas não tá, né, mano Será que a gente tem que pular ali? Vamos... Tem acesso a essa escada aqui? Tem que cair, velho Ai, pera aí Deixa eu ver Vamos usar o Palácio da Mente primeiro O ciclo se repetirá Existe um evento, né, que reinicia o ciclo O ciclo se repetirá Até que um dia a semente liberte a filha oculta Os monólitos são parte do Kitigoner E o Kitigoner detém a filha Há uma possibilidade de que a filha possa espalhar sua influência através dos monólitos Tá E aqui a gente chega num qual senso A influência da filha será mais forte dentro de Kitigoner Qualquer transformação futura pode ser pior que a morte A influência da filha será mais forte dentro de Kitigoner Com a ajuda dela eu poderia ganhar um poder inimaginável Então, mas o poder inimaginável O título ali tá Criatura Divina E aqui Monstruosidade Kitinoniana, né Kitioniana Só que assim, ó A gente não sabe, na verdade Se a gente, quando ganhar esse poder A gente realmente vai ter questões ligadas à divindade, né Porque aqui tá falando Criatura Divina e tal Poderes inimagináveis Mas que poderes são esses? Pode ser benefício pro Tcharlão Mas pode ser malefício pra população, né Qualquer transformação futura Pode ser pior que a morte Ai, jovens Eu não sei, velho Isso aqui é pior que é uma decisão Que a gente tem que começar a executar, velho Porque aqui, ó Na reiniciação do ciclo Pra salvar a humanidade Inicia o ciclo e salva a humanidade E salve a humanidade Vamos salvar a humanidade, mano É, essa é a Com a ajuda dela eu poderia ganhar um poder inimaginável A influência da filha será mais forte dentro do Kitigoner Vamos colocar divino, né E reiniciar pra salvar a humanidade Eu acho que é o mais lógico, né Aquele monstruosidade Kitioniana Não vai ser, mano Caramba, mano Olha que louco A gente tá no nosso É no nosso quarto que a gente tá No Recife No hotel, né Cara, que sinistro isso aqui, mano Se a gente tá perto do final Eles realmente capricharam o final do game Cara, que louco Será que são pessoas que a gente Poupou vida ou matou, né Pouco já conseguiam Nossa, mano Que louco, velho É o que ele falou pro Jimmy Só isso que o cara quer O cara quer sossego, velho Uau, mano Que da hora, né E realmente a ambientação Ela tá ficando mais bonita, né Tá ficando mais nítido Caramba, mano Eu acho que a gente tá numa Oakmont agora Antes da inundação Aquele policial Que sempre foi chato Tá ligado Caramba, velho Que da hora, mano Criatura de mina Mano, eles judiavam muito das pessoas, velho Eu não sei A gente tem que descobrir o porquê disso, mano O porquê dessa guerra ter começado Tá ligado Me ajude a morrer, velho Que isso Olha quem que é, mano É a bibliotecária Olha a Ana ali Olha essa Ana, velho Oh, essa Ana aqui Eu nunca mais vi ela, mano Caramba, galera Que cenário sinistro, velho Olha o Ismolfi ali segurando Nossa, que louco Olha os Clu 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 Clam, velho A guerra é... Nossa, cara Que bizarro, velho Muito louco, né Colocando todo mundo Nossa, mano Enfim, vamos continuar Uma retrospectiva na cabeça dele, mano Caramba, galera Que louco, velho A gente deu o respawn em outro lugar Aqui Nossa, mano O Joseph Hill Que é um cara que eu matei E esse cara eu também matei Galera, eu posso estar enganado Mas... Peraí, vamos ver Vamos andar aqui Que eu vou... Perdoe-me, pai Porque eu peguei Mano, esse aqui é o povo Vocês percebem que cada um Eu não sei na verdade Mas aqui atrás Tinha o Joseph Hill O Joseph Hill Ele era um cara Que invocou aquele bicho lá Tá ligado Invocou aquela bruxa É... E queria, né Dominar o Ctigon Aqui, depois Veio aquele cara Tatuado no corpo Que ele servia a EOD Certo? Já é tipo assim, ó Uma outra seita, mano Pelo que parece Não sei, né Mas pelo que parece É uma outra seita Aqui, esse cara jogando fogo No gasolina No próprio corpo É uma outra seita Que é o povo Os adoradores do fogo Vocês lembram, né Estamos condenados A apodrecer nesse buraco Caramba, galera É o Jimmy Será que ele suicidou? Ah, não é possível, mano Bem que são visões do Charlie, né Existe um ciclo Tudo isso já aconteceu Antes, ela quer se libertar Mas não deve Ou então tudo acaba Tudo acaba o quê? O sofrimento acaba? Se acabar o sofrimento Beleza, mas Pelo que parece Não é o sofrimento, né Olha que loucura, velho Mano, olha o tanto De corpo, velho Beleza Bom Nossa, muita coisa, né, mano Ó, o ciclo se repetirá As sementes anteriores morreram As sementes anteriores morreram Quando entraram em Antigonar Então, na verdade Aquelas pessoas lá Que a gente viu Eram sementes anteriores Certo? É... Joseph Hill Jimmy Price É... Tem aqueles outros lá Os... Os... Os adoradores do fogo, né Aqueles lá Eu não conheci eles direito Pelo que parece A Ana também Ela era uma semente E ela morreu também Hum... Tá Ó, as sementes anteriores morreram E o ciclo continuou se repetindo O sacrifício da semente Deve ser reiniciar o ciclo É... Reinicie o ciclo e salve a humanidade Reiniciar o ciclo É isso, galera É isso, mano É salvar a humanidade A intenção nossa tem que ser essa Beleza, Charles Decide agora Se isso termina em salvação Ou sangue Caramba Beleza, agora Nossa Tem muita Ai, mano Que isso, véi Será que é uma escolha Que a gente deve fazer Tá, vamos entrar pra ver Eu escolho Annihilation O fim de todos os ciclos Que tudo é vivo morra Não Não quero isso Não é isso que eu quero Que tudo é vivo morra Não, tá louco Como é que é Vamos sacrificar de boa vontade Como todas as sementes Antes de mim Ó, mas então Se nós Então, mas se a gente Se sacrificar E ainda continua Desse jeito, véi Nossa, galera Que escolha difícil, hein Caramba, véi Eu só quero salvar a humanidade Mano, porque Não, mas Não, a gente não pode deixar Essa loucura pra trás Não vou escolher nada Vou romper o ciclo E libertar todos Que estão presos Tá, é Eu vou salvar Vou dar um save manual Aqui, ó Salvar Nas profundezas Eu quero saber depois Bom, vamos fazer o seguinte Aqui a gente vai descobrir Os três sinais De um jeito ou de outro É, eu acho que eu vou escolher A humanidade Salvar a humanidade lá Primeiro Aí a gente vê os três sinais Ai, que louco, né Pelo que parece Eu tô achando que vai continuar Do mesmo jeito Porque as sementes Que fizeram as paradas lá Que o ciclo recomeça É isso, então Tá, pelo menos Eu salvei o game ali Dei um save manual ali Vamos ver É como se a gente Se sacrificasse Pra salvar a humanidade Mas Muitas sementes Muitas sementes Se sacrificaram Não sei se eles Não eram a semente Não sei que a gente Realmente é a semente Legítima Olha o misterioso Joe Haines Zeramos o jogo, velho Tá de brincadeira Ah, mas esse foi um final Esse foi um final Que parece que não mudou nada Ficou o Joe Haines lá Então Pelo que parece Na verdade O grande problema É o Joe Haines, galera Nesse final aqui Eu acho que sim, né É o mais sensato a dizer Cara, que louco, mano Nossa, muito da hora, né, mano Bom, enfim É o seguinte, ó É... Eu fiz um final Não sei, na verdade Pelo que parece Esse final não é bom Que o Joe Haines tá lá Certo É... Eu posso dar um... Um... Um autocarregamento ali E o continuar aqui Fica disponível ainda Pra gente fazer as missões secundárias, né Eu acho que é uma... Uma ótima opção O livro de casos O Palácio da Mente Caras, que da hora, hein, velho Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa série, galera Muito da hora mesmo Ah, mas aqui já caiu Lá embaixo, ó A gente pode escolher Os outros finais Pra ver Ué, vamos fazer já então, né Já tá... Já tá praticamente Na porta aqui Ó, a gente escolheu Esse final aqui Certo Que foi com o Joe Haines lá Então eu acho que agora A gente vai escolher o final Nossa, que da hora, mano Dá pra fazer os três finais Eu aceito meu destino Ao contrário dos cobertos Que vieram antes de mim Minha filha oculta Eu estou indo Eu escolho a aniquilação O fim de todos os ciclos Se tudo é vivo Morra Nossa, mano Que louco Tá, tudo bem É porque a gente está fazendo Errado aqui Ah, não, mano Tá, é aqui primeiro É bom que a gente já finaliza E vê os três finais Vamos ver como é que vai ser esse Tchau 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 Mano, olha o cuchulho, mano, o tamanho Caramba, velho, vai engolir óculos É, na verdade, esse é o... Tá, eu acho assim, ó, os sinais eles são, tipo assim, eles definem toda essa história, tá ligado? Pelo menos até agora, vamos ver o outro Mas assim, é uma coisa muito fraca, eu achei um pouco A parte boa é que o Joe Haines que ficou vivo lá, ele é engolido também por essa... Por essa onda gigantesca aí Caramba, que louco, hein Tá, vamos ver o final, que é aquele final... De não fazer nada, né? De deixar a parada rolar De abandonar todo mundo e cair fora Que é esse final aqui do lado direito Mas... Tá, peraí, tem três pontos aqui Beleza Tá, mas aqui não dá Um, dois Eu vou deixar o palácio da mente aqui, a gente não tem... O Palácio da Mente aqui, a gente não tem... O Achmunt é detido porque Chigonr, Chigonr está impedindo que as pessoas deixem O Achmunt Tá, vamos ver o que que vai virar isso aqui agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.